Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sim, eu sei que posso suportar Mesmo que tente e não vou desistir Sinto o meu chamado Sou escolhido Eu liberto estou Que eu sou herdeiro da promessa Que eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Sou herdeiro Eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Sou herdeiro És o Deus que muda o meu ser És o Deus que faz ressuscitar Basta uma palavra tua Deus Pro monstro se mover E o meu milagre enfim E o meu milagre enfim Decide, não desistir Decide, jamais desanimar Decide, não me esconder E perseverar até o fim E obedecer Eu não sou herdeiro da promessa Não posso nada Vai valer Se eu me entregar Vai valer Sentir eu me lançar Segurar Em Tuas mãos Seguir Teus passos Ouvir Tua voz Ouvir Tua voz Senhor Tua voz É a igreja É a igreja Oیں Ops 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 É a igreja É a igreja Amém.